Tudo bom, pessoal? Hoje, naquela estrutura que a gente tinha pensado de fazer diversas entrevistas, trazer para vocês uma série de pessoas que agregam, que trazem informações, que vão trazer debates, que vão fazer você se questionar de acordo com o cenário que está se desenhando, todo mundo em casa hoje preocupado, como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser emprego, como é que vai ser economia, como é que vai ser dólar, como é que vai ser investimento. Hoje, o Brasil é um bom país para você fazer um investimento. Muitas pessoas me perguntaram essa questão do petróleo negativo. Nossa, na história, quando que você poderia imaginar um petróleo a preço negativo? Já ouviram isso? Muitas notícias correram essa semana com relação a isso? E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que já fez palestras comigo, que já fez uma série de negócios junto. Minha amiga, minha parceira, uma pessoa que eu admiro demais profissionalmente, uma economista sensacional, Bruna Allemann. Bruna, se apresenta aí para as pessoas. E aí a gente vai para a vinheta e volta com a entrevista. Obrigada, Dani. Obrigada pela introdução, obrigada pelo convite. Bom, para quem não me conhece, quem ainda não viu nossas palestras, não me viu junto, eu sou economista, trabalho há mais de 11 anos no mercado financeiro e hoje aí trazendo uma super experiência, um super desafio, trazendo produtos internacionais, especificamente americano, seja investimento migratório, seja investimento em dólar, para a gente poder discutir aí um pouco sobre a economia, o que está acontecendo e também tirar as dúvidas dos desesperados que todo mundo está, como que vai ficar tudo isso. Então, tem um background aí bastante grande e bastante embasamento para trazer para todos vocês, para a gente ter uma boa conversa. Bom, pessoal, hoje com a Bruna aqui, o assunto vai ser bem polêmico. Porque é o seguinte, as pessoas estão todas preocupadas, primeiro com a alta do dólar e depois com a questão de investimentos. terceiro com a estabilidade econômica do Brasil, que ela vem de uma série de outros fatores políticos e que a gente tem visto essa questão do conflito político, talvez de uma forma que a gente não vê há pelo menos 30, 40 anos, eu diria, nessa realmente guerra política. O Brasil agora, em alguns pontos, eu tenho visto que ele tem ficado em segundo plano. O mais interessante é a manutenção do poder, a estrutura de poder e a sucessão do poder. Então, isso acaba preocupando um pouco a gente, acaba preocupando um pouco os investidores internacionais, acaba preocupando todo mundo que trabalha dentro do mercado, tanto brasileiro quanto internacional. Por isso, eu quis trazer a Bruna aqui para falar com vocês. Então, eu gostaria, Bruna, que você traçasse primeiro uma visão mais panorâmica, depois a gente vai fatiando isso, tá? Mas uma visão mais panorâmica desse caos que se instalou no Brasil, no mundo, né? Eu acho que a gente pode pegar uma parte mundo e focar mais na questão do Brasil, porque realmente a gente tem sentido uma série de entraves aí no Brasil que tem gerado uma instabilidade muito grande. As pessoas não sabem se elas investem no Brasil, se elas tiram dinheiro do Brasil, dolarizam. Se ela dolariza com o dólar alto, será que ela vai perder isso a médio e longo prazo? Como é que... Faz um panorama desse cenário que você, que trabalha nesse mercado, tá enxergando. Olha, Dani, na verdade, o que eu sempre falo para todo mundo e as pessoas acabam não entendendo, isso daí, historicamente, o Brasil é a ponta final do efeito cascata de qualquer crise, qualquer impacto mundial que venha a ter, enfim, independente em inúmeros motivos. E com o coronavírus não foi muito diferente. O Brasil demorou um pouco para ter os casos de coronavírus, está demorando, inclusive, para ter esse pico de crescimento e no efeito cascata foi atingido. Começou pela China, começou o mercado asiático, foi para o mercado europeu, chegou nos Estados Unidos e, logicamente, o efeito dominó e o efeito cascata, o último dominózinho ali que sai, é o Brasil. Qual que é o maior problema em relação a isso? O Brasil, com essa guerra, exatamente o que você falou, essa guerra política que a gente entra, que a gente, às vezes, deixa a saúde e a economia de lado e acaba entrando numa briga política, de status, enfim, independente de partido, isso acabou virando aqui no Brasil, a gente esquece que o nosso dominó é o último a se levantar. Esse é o maior problema do Brasil. Então, no macro, está todo mundo tentando se resolver, todo mundo tem acordos com a FMI, tem dinheiro para colocar dentro da economia, enquanto isso, a gente está trabalhando a política interna e o nosso dominózinho está ali caindo. Lembrando que, nas últimas crises, nós demoramos quase três anos para se levantar, enquanto países de primeiro mundo demoram três meses. É verdade. E aí, a gente vai numa outra questão que a gente tem, que é muito importante a gente tocar. Lá atrás, isso em fevereiro, se eu não me engano, eu acho que a gente até teve uma conversa, eu mencionei isso, eu gravei um vídeo falando sobre essa situação, algumas pessoas criticaram bastante, bastante mesmo, porque, óbvio, alguns têm uma visão mais humanitária. Eu enxergo que essa questão humanitária, ela impacta em uma série de outras questões, não adianta você simplesmente ter uma pessoa viva dentro de casa, você pode ter uma pessoa viva vegetando dentro de casa, como, infelizmente, eu vivi isso com meu pai, né? Meu pai, nos últimos 60 dias de vida dele, ele estava praticamente ali sobrevivendo de aparelhos, né? Ele estava vivo, ele não tinha um atestado de óbito, mas ele não estava ao mesmo tempo, né? Então, assim, a minha preocupação não é só com a saúde física da pessoa, com a saúde mental também, com a saúde da família inteira, porque você ter dentro de casa uma pessoa em colapso emocional, você acaba desagregando a família inteira, você acaba tendo impactos na família inteira. E isso impacta aquele velho ditado, né? É muito melhor você estar chorando à margem do Rio Sena tomando champanhe francês do que você estar sentado na periferia de São Paulo, na chuva, sem um sentado no bolso, né? Então, são duas situações que as pessoas acabam se esquecendo. Que existe, sim, a necessidade da proteção da saúde, existe também, paralelamente, a necessidade, a condição sine qua non para a existência do Brasil hoje, a questão econômica, porque a gente vem de uma crise muito pesada, de muitos anos, os empresários estão sobrevivendo. Eu disse que a gente teria muito mais falidos e muito mais inadimplentes do que mortos. E ontem eu fiz uma entrevista com uma pessoa que vai para o ar já já também, onde nós falamos da crescente taxa de suicídios, né? Então, se você pegar os números hoje que não estão sendo divulgados de suicídios no mundo, eles são muito maiores do que as taxas de mortos pelo Covid. E você analisando, conversando com psiquiatras e vendo textos dos psiquiatras, você vê que grande parte, a grande maioria desses suicídios, eles vieram de problemas emocionais de pessoas que quebraram no mundo, eles perderam tudo, tudo mesmo. Tem uma história, inclusive, de um italiano lá, que ele não só teve a doença, e ele sobreviveu à doença, mas quando ele foi ver o mercado dele, o mercado dele tinha sido todo saqueado, ele se matou. Porque ele falou, pô, o que eu vou fazer agora? Não tem mais de onde sair, não tem mais o que fazer, o país está mal, a economia está péssima. Então, assim, como é que você vê essa questão da economia? Existe uma superproteção, sim, da família, tem que ter, óbvio, as pessoas têm que ter essa consciência, principalmente higiene, proteção, isolamento de alguns casos. Mas a economia nisso tudo, o que você fala como profissional? Olha, eu acho que a gente não pode ser nem 8, nem 80, e nesse caso nós estamos, muitos lugares estão lidando com 8 e 80. Então, está sim deixando de lado a parte econômica, está sim quebrando um elo no Brasil, por exemplo, a gente vai destruir a nossa classe média, que nós demoramos 20, 25 anos para construir, né, e o empresário, eu vejo, principalmente os meus clientes, ele está realmente cansado, ele está cansado, foram anos investindo, foram anos acreditando no Brasil, foram anos injetando, principalmente nessa parte social, né, que acaba muitos dos empresários independentes, ele tem que fazer por questões particulares e para ter os empregos, enfim, para gerar, inclusive, a educação para o funcionário dele, para que ele possa prosperar, porque ele tem essa dependência, e eles estão vendo o castelinho dele basicamente cair. Então, isso faz total sentido, eles estão realmente deixando de lado, preocupa muito, eu também vi esses casos de suicídio, e a maioria deles realmente são empresários, ainda não chegou nem na classe baixa, a gente ainda nem chegou nesse ponto econômico, social da classe baixa, então você vê uma classe empresária, ele está exatamente exausto, tudo que ele colocou, tudo que ele reinvestiu, tudo que ele construiu, e acaba. Então, até que certo ponto está sendo a gente superproteger a saúde, estamos acabando com uma história que demorou 20, 25 anos, a gente acabou de tirar um poder, a gente acabou, nós estávamos, o Brasil principalmente estava tentando ressuscitar, estava inclusive trazendo a confiança de investidores internacionais, e em março, por exemplo, nós tivemos um déficit absurdo, investidor estrangeiro, além da taxa de juros estar chegando cada vez mais baixa, ele está perdendo a confiança no Brasil. Hoje, vamos falar dessa questão da taxa de juros, que eu acho legal, eu particularmente, quando houve, não sou economista, por isso eu quero a tua opinião nisso, quando houve a redução da taxa de juros, ela bateu 3,75%, foi isso? Eu falei, poxa, bacana, vai dar uma acelerada na economia, isso foi logo no começo dessa crise, foi logo falando aí, começando essa história de coronavírus. Imediatamente depois, eu acho, na minha visão, que não é de economista, não chegou aos pés do ministro Guedes, mas houve aí uma fuga de dólares absurda, quem trabalha no mercado sabe, na hora que ele jogar essa taxa de juros lá embaixo, é óbvio que ia ter saída de investidor, porque o Brasil deixou de ser interessante, então é óbvio que o dólar subiria, mas aí eu pergunto para você, hoje nós estamos num problema na minha cabeça e não está encaixando, porque se você tem taxa de juros baixa, você tem aumento de consumo, você tem, obviamente, na parte internacional, a gente já falou que ficou desinteressante o Brasil, mas eu vou falar só internamente no Brasil, você tem menos recursos, porque foram retirados os investimentos, você tem um incentivo à economia, porque a taxa de juros está baixa, bacana, infelizmente ela não está sendo repassada como nunca foi, da forma que deveria ser pelos bancos, mas ela está baixa, você tem um incentivo da economia, mas você não tem liquidez, porque você, hoje, tem mais de 2 milhões de desempregos novos no Brasil, fora os 11 milhões que estavam lá atrás, então quer dizer o quê? A gente está hoje num cenário no qual eu acho que essa taxa de juros deveria subir um pouco, porque se a gente acelerar muito a economia agora, num momento onde o desemprego está alto, onde não existe liquidez, o Brasil não tem liquidez, eu tive agora com alguns empresários, alguns amigos meus, há duas semanas atrás, pessoalmente com eles, e a conversa foi exatamente essa, olha, não tem liquidez, eles estão trocando um caminhão de mercadoria, dois de frango, um de leitão e um de peru, para a gente crescer para o Natal, e no Natal a gente capitaliza aquilo que a gente deixou de ganhar hoje aqui com uma margenzinha maior, entendeu? Está sendo assim, está sendo mercado de escambo, porque não tem liquidez. Você não acha que logo, logo a gente vai ter um índice de inadimplência muito alto no Brasil, e quando você tem inadimplência, você tem uma série de outras questões e impactos dentro da economia, né? A tomada de dinheiro do banco passa a ser muito mais cara, enfim, eu acho que por uma irresponsabilidade de um lado, você acaba abrindo brechas para o outro, que podem gerar uma crise maior ainda do que aquela que a gente está conseguindo enxergar. O que você acha dessa questão? Ciro Gomes, agora, na próxima eleição, né, para falar com o mundo do Serasa, porque eu estou enxergando uma violência gigantesca. O que eu falo para todo mundo, tem gente que vai me criticar, tá? Mas eu acho que nós estamos só olhando para o fundo do poço ainda, nós estamos dando tchauzinho para o fundo do poço e não atingimos, todo mundo, ah, e a crise, a crise, eu, bem pé no chão, de acordo com as coisas que eu acredito, coloco, estamos dando tchauzinho ali para o buraco, mas ninguém pulou e a gente vai pular daqui a pouco, entendeu? Não sabe quando, pode demorar três meses, seis meses, mas vamos pular. Então, assim, ah, o dólar vai aumentar, ah, e a taxa de juros? A taxa de juros, a expectativa, por exemplo, é cair, ela vai cair, eles já colocaram e devem reduzir ainda mais. A gente está praticamente se empurrando para aquele buraco, é fato, a gente está colocando ali, olhando, dando tchauzinho e falando, ah, quer saber? Vou dar um mergulho. É praticamente isso. Eu diria, em palavras um pouco mais fortes, praticamente um suicídio, a gente está se suicidando nessa parte. Infelizmente, vai fazer um limpa. Aquele, vai sobreviver quem? Aquele cara que se organizou de certa forma, que não vai depender desse crédito, porque o pequeno empresário, por exemplo, e eu já vejo isso aqui na minha região, que está captando hoje dinheiro, porque os bancos estão loucamente ligando para todo mundo para a captação de juros mais baixos, deixando você parcelar o seu cartão de crédito. Eles estão ligando, ligando, ligando. Não, você não quer parcelar agora? Não, mas você vai começar a pagar daqui a dois meses. E esse cara vai ter dinheiro assim que a economia abrir? Não vai ter dinheiro, gente. Não vai ter dinheiro. Não adianta você incentivar uma classe que daqui a dois meses não vai ter dinheiro mais. Ela está se sustentando por dois, três meses. Não vai ter como. Foi o que eu falei, a gente vai voltar 20 anos atrás, onde a gente não tinha uma classe média. Você vai perder essa classe consumidora. Tudo que nós fizemos, nós vamos destruir, pode ser que não, pode estar sendo muito, nossa, kamikaze, mas a tendência é a gente destruir uma classe que a gente desenvolveu em 20, 25 anos. Olha o tempo que nós levamos para construir isso e olha o tempo que nós estamos levando para fundar. Com certeza, também não sou, sou economista, mas não tenho todas as informações, por exemplo, que o Guedes tem para ele tomar essa atitude. Penso ele, que ele está tentando atrair de certa forma, enfim, investir para que a indústria nacional, a gente fique menos dependente da indústria internacional, que tudo que afete no exterior, afete um pouco menos no Brasil, como a gente vê sempre. É uma guerra comercial Estados Unidos e China, não tem nada a ver com a gente. Dólar sobe, bolsa cai, vai, destrói todo o Brasil. Então, eu acho que ele está tentando se internalizar um pouco. É a melhor forma? Eu, Bruna, acho que não. Você precisa de certa forma, a gente precisa colocar o pé no chão, entender que a gente precisa de uma taxa de juros mais alta e precisa da entrada de dólar dentro do Brasil. Não somos autossuficientes para poder ficar andando sozinho, achar que um bebê de oito meses ali já pode pegar e sair andando sozinho. Não tem como. Eu acho que essa é a minha visão. Poderia ser um pouco diferente. Hoje, a gente vê o cenário da China, muitas pessoas falam, poxa, acabando essa história toda, os Estados Unidos vai arrebentar com a China. O que vai deixar quieto? Eu acho que não, até por uma questão moral. Mas, comercialmente falando, vamos lá, a China fez um jogo muito bacana nesses anos todos, muito inteligente, não bacana, sujo, mas foi inteligente. O que eles fizeram? A China compra matéria-prima de muitos países pequenos, estratégia, jogo de xadrez, genial. Ele compra matéria-prima de países pequenos, que são países aliados dos Estados Unidos. Se a China parar de comprar essa matéria-prima deles, em alguns países, isso representa 80% da arrecadação externa desses países. Quebra o país. E não estamos falando de um. Eu estou pensando aqui agora na minha cabeça em pelo menos três, mas eu diria para vocês pelo menos 15, se a gente for pensar um impacto significativo. Não colossal de 80%, mas significativo, eu diria pelo menos uns 15. Os Estados Unidos, depende da China, para um monte de produtos. Um monte. A gente vai desde produtos de tecnologia, eletrônicos, produtos de envasamento e uma série de coisas, até as máscaras por tal do Covid, que vem da China. O vírus vem de lá, a máscara vem de lá também. Então, a gente tem aí uma dependência mundial gigantesca da China. E o mundo inteiro, vamos ser muito sinceros, por que as pessoas compram as coisas da China? Porque é barato. Por que é barato? Porque o chinesinho lá, coitado, que ninguém pensa, né? Falar no Brasil, ah, não, vamos encontrar um pouco, coitado da pessoa. Mas ninguém pensa que aquele telefone xing-ling que ele comprou, ele foi feito por um chinesinho lá, que vem a 15 dólares para sustentar uma família de 12 chineses por mês. Mora na periferia e come morcego. Não é porque ele come morcego por causa da cultura. Entra aí, entra, leiam por que eles comem morcego. Porque lá atrás, na época da implantação do regime deles, não tinha comida para a família inteira. Então, eles passaram a caçar animais silvestres. E isso passou a ser parte da cultura a caça de animais silvestres, de comer animal silvestre, que era o que tinha. Então, infelizmente, as pessoas acabaram usando disso, fechando os olhos para a questão da escravidão mesmo, do sofrimento que essas pessoas muitas vezes vivem, em troca de um produto baratinho, de um acesso a uma bolsa Louis Vuitton, ali do shoppingzinho da Avenida Paulista. Enfim, de produtos falsificados, muito mais baratos, que às vezes acabam massageando o hélio, né? E hoje o mundo está dependente da China. O real é essa. Nós deixamos a China crescer. E não só nós, Brasil, como os Estados Unidos também. Se você colocar, você acha que os Estados Unidos quer pagar ou quer manter a indústria fabricando que nem louco, igual o chinês? Ele também é dependente de todos os componentes, de todas as coisas. Tanto que ele tenta, de uma certa forma, super proteger ali o país dele, mas acaba impactando de qualquer forma. O desenho, a China caindo 30%, os Estados Unidos vai para o mesmo buraco. Vai para o mesmo buraco. E hoje o maior detentor mundial de títulos de dívida pública isolado, né? É a China. É o governo da China, na verdade. A China é o governo, né? Então, hoje, o mundo inteiro está, de certa forma, dependendo da China. Olha, eu preciso comprar um sapato novo, mas para eu comprar um sapato novo, eu tenho que me desfazer desse que é confortável no meu pé. Será que as pessoas estão preparadas para sair da zona de conforto? Será que as pessoas estão preparadas a pagar 5 mil reais no telefone, 10 mil reais no telefone, ao invés de pagar 500 ali no shoppingzinho da Paulista, ali no Paraguai, e quebrar um galho, mais ou menos, do jeito que ele quer estar com um smartphone razoavelmente moderno? Então, eu acho que o mundo se vendeu, vendeu literalmente a alma para esse jogo de xadrez que foi muito bem feito, não estou dizendo que foi humano, não estou dizendo que foi ético, não estou dizendo que foi limpo, mas foi bem feito na China durante esses últimos 20 anos, eu diria, né? Você não viu o volume de posição em ações americanas que eles compraram, os chineses? Sim, sim. Não pode ir da pública em ações, eles compraram no mundo inteiro, eles vão ser os maiores detentores de ações, eles compraram tudo que estava em queda, eles pegaram a oportunidade e vambora. O cara colocou o dinheirinho ali e falou, vambora. E alguns países até proibiram que comprassem mais, alguns países vetaram essa compra, porque eles falaram, acabou, eles vão quebrar nosso país, você imagina hoje, você tem, vou dar um exemplo, você pega uma indústria automobilística, grande, foram lá e compraram, sei lá, x% de ações, 40% de ações, falando em número, vamos exagerar. Comprou, vai, 30% de ações. Aí um belo dia você fala assim, olha, eu sou o governo, eu tenho o banco central do meu lado, teoricamente eu tenho dinheiro ilimitado, eu sei, o economista não enxerga dessa forma, eu também não enxergo dessa forma, mas de certa forma ele tem dinheiro ilimitado, ele aperta o botão e imprime, né? Foi o que aconteceu em 2009, 2008, 2009 na crise, aperta o botão e imprime ainda, né? Deixa eu rolar a máquina aí. Aí ele vai lá e compra. Um dia ele pega e fala, olha, olha, agora eu quero quebrar essa empresa, eu quero deixar essa empresa fora do mercado, porque eu quero colocar a minha empresa ali. O que eu vou perder na quebra dela, eu vou ganhar 100 vezes mais na minha que vai dominar aquele mercado. Pronto, ele vem de todas as nossas... arrebentou a empresa, né? Já arrebentou. Um mês. Eu vi que algumas ações, o que eles fizeram, os Estados Unidos já estão começando a ser um pouco mais inteligentes nesse sentido. Eles abrem o circuit breaker ou eles de alguma forma param a negociação de certa ação para não ter essa compra eloquente de alguém que está comprando, comprando, comprando. Mas eles fizeram isso tem o quê? Uma semana, né? Então, não... O que já foi comprado, já foi comprado e vai ter que sofrer as consequências de algum lugar fora. Mas eles estão, de alguma forma, tentando correr atrás desse prejuízo que foi ter essa compra muito grande e querendo ou não, quer sair do corpo da China, mas está todo mundo ali entrando. Está todo mundo... Parece que a gente está entrando no buraco deles, embaixo da saia. Eles travaram todo mundo. Essa é a realidade. Eles travaram todo mundo. Se o Brasil entrar em conflito com a China, não estou falando conflito militar, estou falando em conflito político mesmo. Se o Brasil entrar em conflito político com a China, acabou o balanço comercial brasileiro. Porque você faz o que a China... compra do Brasil. Olha a lista de produtos que a China compra do Brasil. Só... Vamos lá. Frango, grãos. O que a China importa do Brasil é uma coisa absurda. Então, não é interessante para ninguém bater na China. Mesmo que eles... é aquele filho levado, mimado, né? Você só fala para ele... E mesmo o chinês. E o chinês está roubando a nossa mercadoria, né? Os respiradores e os testes. Você viu esse negócio? O cara vende a mercadoria. roubando, vai vender de novo, cinco vezes mais caro. Aí... É, é ilírio. É o Day que prende todo mundo. Mas o moleque de ano... Isso não vira uma crise diplomática. Deveria virar. O cara é representante da Câmara. Mas não... É. Não deixando. Vamos dar um tapa na mão dele aí. Não faça mais. O cara que já tinha sido preso outras duas vezes. Não vai atender essas coisas. Bruna, vamos lá, porque senão a gente fica a horas aqui. O papo é sempre muito legal. Dólar. Vamos falar de investimentos em dólar. Primeiro, uma pergunta para você. Você trabalha com o mercado externo já há bastante tempo. Conhece muito disso. Trabalha para uma empresa americana. Fala para mim. Quantos brasileiros você viu nesse período reclamando de investimentos que foram feitos no Brasil? Brasileiro? Brasileiro? Quase todos. E quantos você viu que reclamaram dos investimentos que foram feitos em dólar? Não vou falar Estados Unidos. Vou falar no mercado externo. Quase nenhum. Porque ele teve um ganho em relação à desvalorização. Seja do real para o euro ou do real para o dólar. Ou seja, por mais que a carteira caiu, ele teve uma valorização em relação à moeda. Porque, lógico, foi o que eu falei. O buraco a gente só olha. Quanto um cai, se Estados Unidos cai 10, o Brasil cai 20. Se China cai 30, a gente cai 50. O impacto no Brasil é muito melhor. E tudo a nossa moeda sobe, ela é desvalorizada. Então, para quem já estava investindo em dólar, ele teve quase que um ganha-ganha ali. Ele, na verdade, não perdeu tanto quanto alguém que investiu só no Brasil. Eu fiz essa pergunta porque a semana passada eu tive uma conversa com dois amigos meus. Um está em Singapura e o outro está em Hong Kong. E ele me falou isso. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei pensando. Eu falei, pô, mas a gente fez um... Eu participei de uma negociação dele. O negócio não era meu, era dele. Mas fui eu que fiz a indicação dessas pessoas que fizeram o aporte lá em Singapura. E eu falei assim, pô, a gente fez essa transação em janeiro. Os caras vão ficar loucos porque a bolsa caiu. Ele falou, não vão não, Daniel. Porque se ele tivesse deixado esse dinheiro no Brasil, hoje ele teria perdido 12%. Se você olhar a valorização do dólar com a valorização da nossa bolsa aqui em Singapura, você vai ver que no que perdeu, na verdade, ele ganhou 8%, contando com a perda. Ou seja, em dois meses, só com a valorização da moeda, mesmo com a crise, mesmo com a queda da bolsa, mesmo com todos os problemas, ele ganhou 8% em dois meses. Só com a valorização da moeda. Então ele falou, contrário. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Realmente, as pessoas muitas vezes me perguntam, pô, mas é o momento para eu fazer um investimento com o dólar nesse número que hoje ele está? Hoje está 5,24, se eu não me engano. Não, hoje aumentou para 5,37, se eu não me engano. Chegou a 5,37 hoje. Puts, enfim. É um número interessante? Olha, gente, se você tivesse feito um investimento há dois anos atrás, quando eu falei dez vezes, olha, dolariza, dolariza. Eu falo isso o tempo inteiro e vou continuar falando isso. Dolariza, dolariza, internacionaliza seu investimento, internacionaliza sua carteira, internacionaliza seu produto. Mesmo que você não queira sair do Brasil, queira continuar vivendo no Brasil, você lá na frente ter um recebível em dólar é uma coisa bem divertida. Imagina você ter uma carteira de um determinado fundo que gera para você uma renda mensal de 4 mil dólares. 4 mil dólares são 20 mil reais. 3 mil reais, 22 mil reais. É um número razoável para você ficar em casa fazendo churrasco no Covid com seu filho e sua esposa, não é? Então, isso é o risco de perda muitas vezes para as pessoas. E o risco de perda? Na verdade, a perda você pode ter em qualquer mercado, mas é melhor você ter em um mercado onde você teve uma valorização da moeda. Como você falou, a bolsa caiu. Mas no Brasil é assim, impactou o dólar, sobe. Subiu, você ganhou. Exatamente. Eu, na verdade, eu queria andar com uma placa. Não tem momento para investir em dólar. Não fique esperando. Todo mundo, vou esperar, vou esperar mais um pouquinho porque acho que semana que vem vai cair. Não tem momento, gente. Esquece isso. Não existe o melhor momento para você investir em dólar ou em outra moeda. O dólar ou o euro é que o dólar é muito mais forte que o euro. Então, assim, não existe momento. Você vai ficar esperando? Fique esperando a sua vida inteira, né? Então, igual agora a gente falou, eu acho ainda que o dólar vai aumentar. Então, se alguém me perguntar, ah, mas isso daí é um achismo seu. Tá bom, então continue na sua mesma posição. porque o cara lá atrás ganhou na valorização, ele fala, ah, mas daí depois, se isso daqui três anos for três reais, não importa, você trabalha com dólar médio, né? As pessoas gostam muito de ver aquele número do dólar, viu, o mercado hoje está 5,30, 5,40, não vou pegar, não vou comprar, não vou deixar de fazer. Mas o engraçado é que se elas passam sempre assim, se você programa uma viagem, por exemplo, e você vai comprar dólar, você vai comprar 5,40, você vai comprar 6, ou você vai comprar 3. ou eu estou errada? Agora, tem investido... É polêmico, mas é isso, gente. Porque se você fosse para Nova York, se você fosse para algum lugar, você ia estar comprando do mesmo jeito. Você ia continuar comprando seu Apple nos Estados Unidos, você ia continuar comprando suas coisas. Então, vai ter que quebrar a cabeça aí um pouquinho, tem que tirar esses paradigmas aí da cabeça, e agora, inclusive, está tudo parado, para todo mundo olhar e falar assim, para de pensar mais o mesmo, começa a fazer a matemática, faz uma matemática de padaria. Você não precisa ser... Lógico, você vai contratar um assessor, você vai entender melhor dos investimentos, mas, gente, é matemática de padaria ali. É um vez o outro que diminui, que valorizou e pronto. E como você falou do dólar médio, o dólar não vai cair de 6 para 3, ele vai cair de 6 para 5,90. E na hora que você começar a enxergar, por isso que você falou do assessor, o assessor vai começar a enxergar os indícios de mercado, as luzinhas piscando, falando, opa, está caindo, a primeira coisa que você vai fazer é avisar seu cliente. Olha, cara, hora de vender, porque você vai ganhar no médio. Ah, mas eu estou perdendo 10 centavos, mas você comprou com o dólar a 5, você não está perdendo 10, você está ganhando 90. Faz o seguinte, vende agora esse ativo, espera, porque o dólar vai cair. Depois a gente compra outro, a gente faz outras situações. E eu acho que é assim que as pessoas precisam se educar no Brasil a fazer. Como você falou, na hora de comprar o dólar a 5,50 para ir passear na Disney, as pessoas não questionam isso. Eu lembro uma história que um amigo meu estava me contando, ele veio aqui no shopping, e ele falou assim, poxa, Daniel, minha mulher chegou para mim e falou assim, amor, a bolsa que eu queria muito aqui custa 5 mil dólares, no Brasil está 20 mil reais. Aí ele falou, pô, mas é a mesma coisa. só que esse número que está na cabeça dela, é, nossa, aqui está 5 mil dinheiros. Então, eu acho que na hora da diversão, as pessoas pensam minimalista. Na hora do investimento, elas olham, pô, mas eu acho que eu vou esperar porque está muito alto. E deveria ser exatamente o contrário. É o que eles falam, quando você está indo a turismo, querendo comprar essa bolsa, todo mundo, eu escutei inúmeras vezes, mesmo em trabalhar, quem converte não se diverte. Deveria utilizar essa frase, ser um pouco mais inteligente para isso. Quem converte, quem não converte morre pobre também, porque você gasta todo o dinheiro em cima de uma situação que você acaba não tendo ali uma semente para o futuro. Bruno, para a gente enxergar... Eu ia até, só para finalizar, ia até desmistificar isso de que o investimento hoje no Brasil, ele vai render do que estava rendendo. Então, a gente estava praticamente no pico de qualquer tipo de valor, seja em Bovespa, seja as ações ou os fundos. Eles estavam em 30%, 17% ao ano. E quando eu falo para um cliente, você vai conseguir garantir, vamos dizer, 4% em dólar ou 8% em dólar, ele fala, ah, mas é muito pouco. Então, hoje em dia, você não consegue nem 5% em real. Então, é assim, as pessoas precisam, ainda estamos quebrando esse paradigma, mas tudo está mostrando para ela, muitas pessoas se arrependendo em relação a isso, mas está mostrando para ela que, assim, buraco é muito mais embaixo. E esquece, você não vai ganhar, por enquanto, pelo menos por uns dois anos, até o Brasil se recuperar, dois, três anos, você não vai ganhar os 30%, 40% de novo. Não, de forma alguma. E outra, né? Você ganhar 30%, 40% no Brasil, lembra, que tem uma série de coisas aí que estão impactando. Porque no Brasil, você tem uma inflação absurda, você tem aí uma série de custos que são absurdos, você tem um imposto que arrebenta, tem uma série de coisas. Então, 30%, 40% não é 30%, 40%, a gente tem que ter um pouco de pirotecnia para pintar o palhaço de colorido aí. Mas, enfim. Isso é um pouco que eu critico um pouco o assessor brasileiro, que ele vende só esse percentual. Então, muito cliente que chega para mim, deixa 30%, 40% ou vou ganhar 17%, 20%. Só que você esquece que você paga a taxa de performance, você paga a taxa de administração e, dependendo do prazo, você paga 22,5% de imposto. Então, quer dizer, cadê sua rentabilidade? Então, o cara tem que vender a 30%, porque senão você não ganha nada. Bom, Bruna, se não, a gente conversa aqui a tarde inteira, realmente, a conversa vai longa aqui, o assunto é muito bacana, tem muitas coisas para a gente debater, mas eu queria ouvir a tua opinião agora, eu sei que é muito difícil, porque muitas coisas estão muito, muito instáveis, mas o que você acha agora? As coisas começam a reabrir e esperamos que comecem, na verdade, porque elas ainda estão muito no achismo, vamos que vamos, deixa que eu deixo, mas eu queria ouvir a tua opinião. Legal, começou a reabrir. E esse impacto para trás? E esse impacto para frente? Como é que você enxerga esse destravar, se é que esse ano a gente pode falar em destravamento, dessa economia? Infelizmente, eu acho que a gente já vai colher alguns frutos em relação a essa parada total, né? Aquele que não teve caixa, na hora que ele for abrir as portas, ele vai ver compras de mercadoria que ele não vai conseguir pagar, porque ele teve que sustentar o negócio dele durante algum tempo, se a gente estiver falando em questão de venda de mercadoria. Se for algum projeto de serviço, talvez a conta não feche, ele vai se bancar por um tempo, mas nós vamos ter provavelmente um número de pessoas falidas maior do que durante a quarentena. Esse número tende a aumentar, porque por mais que tenha essa abertura, você não vai ter uma classe para consumir, seja o seu serviço, exatamente. Então, o impacto geral ainda não chegou, está começando, mas eu acho que esse número tende a aumentar muito mais. Para quem tem dinheiro, começar a fazer aportes mais inteligentes, espero que essas pessoas tenham aprendido o que é essa perda e analisar o mercado como um todo, não só o mercado brasileiro. Para quem sobreviver que teve um caixa de seis meses, oito meses, esse sim precisa ser inteligente na sua estruturação. Não estou falando para demissões em massa, mas a gente ainda vai ver também o número de demissão aumentar ainda muito mais. é como se você estivesse abrindo a porteira e aí sim todo mundo vai conseguir achar o tamanho do real problema. Aí que está o perigo. Eu acho que agora nós estamos só supondo, igual você mesmo falou, quando a porteira ali se abrir, aí nós vamos ver qual que vai ser o tamanho. E a tendência inicialmente é ser, para esse ano, é ser mais negativista do que positivista. ser um pouquinho mais pé no chão, eu acho que as pessoas estão aí, o brasileiro, ele já vem de um histórico de esperança, o país do futuro, o ano que vem, vai melhorar, agora está melhorando, agora está melhorando, agora está melhorando. E às vezes, eu cresci com isso e é uma mentira que a gente escuta e conta para a gente mesmo. O brasileiro está condicionado a contar essa mentira para ele mesmo repetidamente por anos e anos e anos eternamente. eu acho que é o momento para as pessoas amadurecerem e começarem a abrir a visão delas, enxergarem que o mundo é muito maior do que às vezes elas imaginam. A fronteira da capacidade humana é muito maior do que a fronteira dos limites territoriais de um país. Quando o brasileiro enxergar isso, o brasileiro é um povo trabalhador, batalhador, é um povo que se vira muito bem e tinha tudo para ser com certeza absoluta um dos grandes países, uma das grandes potências do mundo, não fosse essa capacidade incrível que o brasileiro tem de continuar esperando que o Brasil seja alguma coisa para ele ser. Eu acho que ele precisa primeiro entender que se ele for alguma coisa, já é um grande passo para o Brasil ser alguma coisa num curto período de tempo. Bruno, obrigado mais um... Obrigado, obrigado, se Deus quiser esse ano muitas coisas ainda podem acontecer no cenário internacional. Nós dois trabalhamos no cenário internacional, então às vezes a gente falar um pouco de fora do cenário brasileiro acaba sendo bacana para as pessoas abrirem um pouco mais a cabeça. Te agradeço demais, é sempre um prazer imenso conversar com você, debater com você, fazer palestra com você é sempre muito legal que agrega demais. Obrigado, de verdade. Obrigada a você, Dani, obrigada pelo convite, é uma honra, lógico, como sempre, participar com você desse bate-papo. Obrigado. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscrevam aqui, a gente vai trazer uma série de notícias, uma série de entrevistas, uma série de conteúdos aqui, que com certeza vão acabar ajudando vocês a fazer algumas escolhas nesse cenário econômico internacional, mundial e até Brasil também. Nosso Instagram também está aqui, você que não está inscrito ali, a gente posta bastante coisa bacana, com certeza também vai ajudar você nessa sua busca, nessa sua pesquisa por coisas que possam ser um norte para algumas escolhas. Bruna, nós vamos deixar também aqui seus contatos, quem quiser, a Bruna trabalha para uma empresa americana, faz uma série de negócios internacionais, captação de recursos internacionais, investimentos internacionais, inclusive para vistos, então deixar aqui os contatos da Bruna, quem quiser, manda um e-mail para ela, conversa com ela, com certeza absoluta, ela vai saber atender super bem você e direcionar você para aquilo que você busca, tá bom? Bruna, obrigado, gente, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.